Voltamos ao vivo com o Espírito de Mulher, já recebemos uns carinhos aqui na internet, daqui a pouco a gente vai falar, mas antes eu quero falar para vocês a respeito de um momento bem complicado que nós estamos passando, que é essa crise econômica, política, independente de lados, a gente está falando desse momento bem complicado. E para a gente manter essa estrutura toda que vocês assistem online, via satélite, as nossas câmeras, estúdio, enfim, toda a estrutura que a gente mantém aqui para não só o nosso programa Espírito de Mulher, mas todos os outros programas aqui da casa, a gente conta com a ajuda dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que sempre nos ajudam aí a continuar enviando para vocês a mensagem do bem, falando sobre a doutrina dos Espíritos. Até vou passar a palavra mais uma vez para a Poliana, para falar um pouco sobre isso, né Poliana, você que vai falar um pouco dos benefícios também. O sócio do clube tem vários benefícios, tem desconto em livro, tem desconto em evento, olha só gente, dia 21 de abril está aí, vai ter o evento 14º Encontro Clube Amigos da Boa Nova. Vem, ajuda a gente, a TV tem um custo, todo material que tem aqui, como a Vânia falou, cenário, enfim, os funcionários, ajude a gente, ajude a gente a divulgar a doutrina do Espírito. Além de chegarmos a lugares distantes que não tem acesso à informação, ao consolo, enfim. Não tem coisa melhor do que essa mídia que a gente usa, então se você quer ser sócio do clube, ter esses benefícios, nos ajudar aí na divulgação da doutrina, você pode ligar para o 0800 12 18 38, vai falar com as meninas do clube, maravilhosos, mais um beijo para elas aí. Ou no site amigosdaboanova.com.br, pode preencher a sua ficha, vai ter todas as instruções certinhas lá e a gente conta aí com a sua colaboração. Agora vamos voltar ao tema, a gente está falando sobre concorrência entre mulheres, inclusive eu quero falar aqui rapidinho de um e-mail que a gente recebeu de uma amiga da Poliana, a Tatiana, que sempre nos acompanha. Tatiana, obrigada pelo seu carinho, o e-mail que você manda. Ela disse assim, que ela está adorando o programa, que este tema é bem interessante e quem nunca teve inveja de outra mulher? Ela diz ainda, quem nunca teve na adolescência, no trabalho, na rua, enfim, em todos os lugares. Parabeniza a gente pelo sucesso do programa especial para a Poliana, amiga dela e está aí assistindo a gente. Muito obrigada pelo carinho e é verdade, né? Eu acho que não adianta a gente negar aí que sempre em algum momento surte... ...e concorrência com alguma mulher. Eu quero saber de vocês, assim, até que ponto esse tipo de situação pode ser saudável e em que momento, assim, vocês acham que isso acontece mais? Poliana. Eu acho que, na verdade, acontece... Primeiro, eu quero mandar um beijo para a Tata. Obrigada, Tata. Saudade de você. Eu acho que acontece em vários momentos, assim. Eu estava até lendo... A Marisa Hilda mandou para a gente um artigo muito interessante que fala que a rivalidade entre mulheres nas empresas já é foco de estatística. Então, traz sérios resultados que muitas vezes comprometem as ações e as metas a serem alcançadas. E, ó, a mulher, ela quer estar mais bem vestida do que as outras, ela quer estar mais bem informada, ela quer ser mais elogiada, mais preferida, quer chamar mais atenção e se preocupa com sua imagem perante as outras de uma forma muito exagerada. Então, assim, hoje, estatisticamente, a gente vê que essa disputa, ela é muito grande, né? Que essa concorrência é muito grande porque a sociedade impõe isso para a gente. Porque quem falou que tem um cabelo ideal, um corpo ideal, uma cor de olho ideal, a unha ideal, então a gente vê que a sociedade coloca isso para a gente. Pois é, mas eu acho que, assim, nisso que você falou, Poliana, é interessante porque tem um lado positivo. O lado positivo é, elas estão se preocupando em se vestir adequadamente, em se estudar adequadamente, se preparar adequadamente para a tarefa que elas vão fazer. Isso é positivo. Que não acontecia antes. Que não acontecia antes. Exatamente. Isso é positivo porque nós estamos melhorando, nós estamos nos aprimorando, intelectualmente, moralmente, fisicamente, enfim, estamos nos cuidando mais e isso é bom. Porque nós precisamos cuidar do corpo, que é um instrumento de evolução. Porque eu acho que o que a gente precisa é ter é equilíbrio em tudo, né? Sim, sim. Todas as coisas. Acho que tudo você precisa manter a balança ali e equilibrar. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Uma coisa que eu queria perguntar para você, que a Poliana até leu trechinho agora interessante, que fala de estatística, essa questão da concorrência no trabalho, em que setor você acha? Isso eu digo em tudo na vida, tá? Desde você estar acompanhada do seu marido ou do seu namorado, naquele dia que você levantou assim, ai, não é todo dia que você está afim de passar uma base, um rímel, trabalhada no salto 15, linda e maravilhosa, né? Você vai levantar a cara lavada, prendeu o cabelo e vai sair. Você está lá com seu namorado, seu marido, entra no lugar, aquele dia que você foi... Relaxed. A cara da derrota, gente. A cara da derrota. Natural. Ai, você está lá com ele e entra uma mulher naquele dia que ela estava inspirada, entendeu? Ela alisou o cabelo, botou um salto desse tamanho, a calça está colada, aquela maquiagem, você já faz assim para ele, tipo, se você olhar hoje, você morre. Você já olha para ela e fala, por que eu estou assim, desarrumada, ela toda arrumada. Nesses aspectos, eu te digo, que setor você acha que isso acontece mais? Quando você está com o seu companheiro, que você está no ambiente de trabalho, é uma mulher muito bonita, muito arrumada. Vai incomodar a outra que não está tanto? Eu acho, entendo que é sempre. Sabe por quê? Mulher é um bicho ruim, resumindo, acabou o programa, vamos embora. Não, não, eu vou explicar por quê. É sempre por quê. No caso, nesse caso que você deu como exemplo, ela está preocupada com o marido, em perder o marido ou passar vergonha porque o marido vai olhar para a outra mulher. Que, se você estiver equilibrada, se você estiver segura, não tem problema, porque o bonito é para olhar. Você pode olhar. Eu vou contar uma história, porque eu sempre conto que essa história, eu acho que foi muito engraçada. Eu sou muito tranquila em relação a isso, né? Uma vez eu e meu marido estávamos no shopping e eu vi uma moça, porque eu adorei o vestido dela, então eu já tinha visto a moça lá de longe. Daí nós viramos para um outro corredor, eu só vi meu marido virando assim, né? Daí eu falei, é, Vitão. Ele disse que eu falei, pode olhar, ela é bonita mesmo. Então, sim. Porque nós também temos o direito de olhar para homens bonitos. Por que eu não posso olhar para o Vitor? Posso, né? Eu não posso olhar para o marido, né? Só para eu explicar, o Vitor é o marido da Poliana, trabalha conosco. Inclusive, ele está aqui no estúdio também, vermelhíssimo, atrás da câmera. Ele diz que é calor, mas eu duvido o que é. Então, isso é interessante, porque é a sensação de ser diminuída, né? Perante o parceiro. Você perdeu para a mulher porque você não está tão bonita. Que não é verdade, né? Mas, gente, como é que é a situação quando você sai com aquele egg, você diz, estou linda, estou maravilhosa e mesmo assim acontece isso? Então, é falta, isso é insegurança. É insegurança. Então, você está fazendo, você está se arrumando, né? Ou está se preparando toda, está se produzindo toda, pensando no que vão dizer, não naquilo que te agrada. Porque quando você amadurece, no meu caso, por exemplo, na idade, né? Não é a idade, né? A idade, você começa a ter algumas experiências que você fala, bom, o que eu quero para mim? O que me faz tranquila? O que me dá confiança? O que me faz me sentir bem? Pronto, não interessa o que o outro vai dizer. Não interessa o que a outra mulher vai dizer. Não interessa se alguns homens me olham. Eu não estou interessada nisso. Se eles olham, é porque acharam bom. Ótimo, só isso. Então, é a... Joana de Angelis fala isso no livro Jesus e a Psicologia Profunda, que é falta de maturidade espiritual. É fragilidade, ela diz assim, que Jesus ensinou isso quando esteve entre nós. É a fragilidade e a sensibilidade, emotividade desordenada. É só ordenar isso. Você não vai se abalar. Então, você não vai sentir inveja. Porque você está segura. É... O seu companheiro está com você porque quer estar com você. Mas ele tem o direito de achar um outro pessoa bonita. Da mesma forma que a gente... E nós também. Nós também. Posso achar o Vítor bonito? Não tem problema. Eu estou achando que hoje a gente vai puxar cabelo uma da outra aqui. A gente vai fazer uma... Eu não queria falar nada, Maricida, mas olha, depois quando acabar aqui a gente vai ver. Eu vou embora. Eu não quero nem fazer isso. Não sei de nada. Eu sou café com leite. Poliana, ontem... Poliana e telespectador, Maricida e todo mundo. Ontem eu fiz uma enquete com todas as mulheres da TV. É vero. Já me preparando. Boa jornalista que só gosta de ouvir a opinião alheia, né? E aí fiz uma enquete com todas as mulheres da TV perguntando. Você acha que existe concorrência entre a mulher? Como é que funciona? Não sei o quê. Porque eu ouvi de uma delas uma frase mais ou menos assim. Mulher, quando não gosta da outra, ela é mais falsa ainda. Eu não gosto da Marisilda. Eu adoro ela, tá? Mas... Eu não gosto da Marisilda. Oi, querida. Nossa, você está maravilhosa. Está rasando. Está rasando. Poliana, está linda, amiga. Diz que a mulher é um bicho que fica mais falsa. Ainda trata melhor, mas é porque ela não gosta. Você concorda com isso? Eu concordo em partes, porque assim, a mulher que se deixa, a mulher que se deixa, deixa eu tentar explicar, a mulher que se deixa pegar essa energia, trazer essa energia para ela, ela já está errada. Está errada no sentido de que assim, não deixa ela se abalar, porque você sente quando a mulher é falsa. A gente sabe quando a mulher, você vê que ela está te agradando muito, você sabe que ela tem, ela não gosta de você, ela tem um interesse. A mulher tem um sentido apurado, né? Então, assim, a gente sente, a gente sabe quando a mulher não gosta da gente, quando a mulher está querendo ser sacana. Então, assim, eu acho que a mulher sente, mas eu acho que tem, em partes, como eu disse, mas eu acho que tem. E é tentar se blindar também, né? Exatamente. Não deixar pegar influência, tentar, eu acho que evitar... E daí, às vezes, até você, você vira e fala, ah, obrigada, tipo, se faz de morta. Faz a egípcia, como falou. Aceite, não, aceite, porque isso é uma coisa que eu também aprendi com palestrante. É, por conta de elogiar, eu fiz essa pergunta para ele. E ele diz assim, não interessa qual foi a intenção com que ela te elogiou, a intenção é dela, o problema é dela. Aceite. Aceite. Ela falou que você é linda, aceite. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Aceite. Se ela te elogiou para o bem, aceite. Se ela te criticou, aceite, analise se aquilo tem sentido, tem lógica, tem razão, se você fez. Então, esse é o papel que nós temos que fazer. Vamos aceitar, gente. A gente aceita, mas com o pé atrás. Pois é. E você, de casa, continue participando. No próximo bloco, a gente quer bater um papo com vocês. Saber, existe mesmo concorrência entre mulheres? O que vocês estão achando do bate-papo? Tem alguma história, alguma sugestão para nós? A hora é agora. Facebook.com.br. A gente espera você interagindo com nós no Espírito de Mulher. Agora a gente vai para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco, com mais polêmica e com mais disputa entre mulheres. Até já. Música 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 Música